E sobre as meninas, sobre a Taça Brasil, então, 2021 a gente não conseguiu ter muitas vitórias aqui no estado, né? A gente perdeu, fazia já 11 anos que não perdi o estadual de futsal, perdemos, né? Mas conseguimos trazer a taça pra cá, né? Então, ano passado foi bem corrido pra gente, a gente envolveu o campo, o salão e ficou muito corrido e sem ter muito tempo pra treinar, né? E também perdemos algumas atletas durante o ano, né? A gente jogou a Taça Brasil, eu acho que nós jogamos muito bem, o time tava bem encaixadinho, né? Mas na hora que voltou a gente perdeu 3 atletas, né? E já tinha ido a Amanda Santos pro Leoas, né? E ficamos um pouco reduzidos, né? Mas mesmo assim no estadual também a gente perdeu por conta de detalhe de jogo, né? Ganhamos esses 11 anos aí, mas nunca foi fácil assim, sempre foi jogo difícil também, definido em detalhes, né? E dessa vez o detalhe foi pro time do Operário, que venceu de 1 a 0, normal, né? Jogaram bem também, tem mérito na vitória, tranquilo, né? E também na competição também perdemos algumas atletas, porque caiu no dia do concurso pra professores, né? E nosso time tem algumas professoras já que fizeram e ponto corrido e foi também no Enad, então... Num dia tinha o concurso da prefeitura, no outro tinha o Enad, então a gente ficou meio mais sem atleta ainda. Mas não é justificativa nem desculpa pra derrota, né? É que o outro time teve mérito sem ganhar da gente, né? Mas agora a gente tá correndo atrás de reforços, já corremos atrás de Minas Novas pra renovar o grupo. Estamos treinando de segunda a quinta, né? É, conseguimos esse mês no Guarandizão na terça e quinta, às sete e meia da noite até as vinte e uma, ou até as vinte e trinta, né? Porque pra acostumar com o quadra grande e a Taça Brasil ou é no Guarandizão ou no Ginásio Dão Bosco, né? Mas a gente tá treinando pra conseguir fazer um bom papel na Taça Brasil, né? E tentar trazer mais algumas atletas em parceria com o CERC, né? A gente tá aí quase nos finalmentes do edital da Funda Esporte, que sempre apoia também as equipes aqui do estado pra disputar eventos nacionais. Apoiou a gente em todas as competições no ano passado. Na Taça a gente foi com o apoio deles, com a parceria também, né? Fomos no Jubis. O ano não foi totalmente perdido porque no Jubis a gente conseguiu chegar numa final, né? E num formato que era diferente, que foi todos os estados realmente. Então a gente jogou a primeira rodada, né? A primeira classificatória foi pra ver quem ficaria na primeira divisão e quem ficou na segunda. Aí teve quartas de final, semifinal. Então chegamos, assim, as quatro equipes que estavam nas finais são equipes de Liga Nacional Feminina, né? E já é uma vitória ter chegado na final. Aí no final, o time da Leoso não precisa nem comentar a qualidade que tem, as jogadoras, né? Estava completinho e sentimos o cansaço físico e até a parte técnica mesmo, né? Mas ficamos vice-campeão na primeira divisão. Esse, pô, já tá... já foi bem legal pra gente, né? Não deixou o ano passar em branco. E a ideia é continuar firme e forte na briga aí, né? E esse ano com o calendário voltando, ainda não tá normal, né? Por conta da pandemia, como você falou. O SBT no masculino não aconteceu também, que era uma confeição tradicional. Mas vamos tentar também no masculino estar representado da melhor forma possível, né? Estamos treinando também no masculino, na UCDB, após as aulas dele, um horário sacrificante. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, como diz, né? Temos que trabalhar e tentar fazer um bom papel entre as competições.